Primeira vez com todas as melhorias, é. Um milhão e cinquenta, ó, 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 ó. Sem pular, hein. Dois caminhões. Dois caminhões. Pra mim não tá aparecendo, não. Ih, é. Vai ser um caminhão de coisa. Caramba, hein. E agora? Nós dois vamos como pessoa contra os dois que não tem. Sim, mas pra mim só tá aparecendo. Ah não, tem outro do outro lado. Então vamos lá, quem é que vai ali? Vai lá, Lu. Vou com o Rafa de moto. Vamo que bando. Nossa, meu amor, foi um monte. Vou pegar ela. Ah tá, vou pegar a moto. Aqui ele limpa tudo que tá na frente. É, mas beleza. É só cuidado que mesmo ele limpando ele vai danificar, né? É evitar de bater menos. Três polícias. Ué, por que polícia tá atrás de mim se é tu que tá fazendo algazar aí? Eu nem comecei. A polícia já tá atrás de fazer outra missão. De regraça. Ih, já levantei uma. Ih, opa, tem uma sessão aqui. Nossa, sessão de polícia levantada que eu levantei agora. Eu não vou chegar lá sem caminhão. Um... É... 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 É. É... Saiu do apartamento. No meu lado. No meu lado. Não, não. Tem um lado. Aqui. Parou? Casimiro? Caraca. Pra mim ele tinha parado. De repente apareceu lá na frente. É um lag. É um lag. É um lag. Caraca. O carro da polícia explodiu e passou por cima do meu caminhão. É eu? Já que eu me ensinei antes. Aqui enfim a polícia começou a dar tiro. Tava dando tiro na minha. Deu lag de novo. Com certeza. Casimiro entrou numa calçada ali pra mim. Estacionou e tudo lá. Tá parado. Tá parado lá pra mim. Tem um lag. Toma cuidado que senão você vai cair. Ó. Ih. Casimiro caiu. Eu caí? É. Caiu. O caminhão tá aqui ó. Parado. Mete. Mete tirando a polícia. Verrou. 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 Tô pegando. Tô pegando. Tô pegando. Morri. met EMIR. Me segue. Opa. 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 To ligado. Esse Team 2018. A caí. Seguiu? Caracter. O. Por favor? Opa. Já tava perto. Já tava perto. Não é. morreu de novo caramba cara que droga isso aqui caramba to sem granada ai jesus to sem munição nenhuma cara como é que pode isso o rockstar ta roubando minhas munições cara que isso como é que to sem granada nenhuma como é que pode agora é agora é pra comprar munição tem que ter o tubarão pô é fui tubarão munição caraca cheguei caminhão já todo pegando fogo já eu fui também eu cheguei o helicóptero já ta aqui recolhendo o pontâneo 20 o que foi destruida né ah meu deus ainda tem o 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